Ele nasceu aqui, se liga nessa cena O moleque é reivindica, é desagirena Fico normalizado, chega a pedir coração Não grime, mas de palma, por MC Aramã É, tem nada, nossa satisfação Nossa satisfação de mercado, certo? É, dizer, certo com você Muito obrigado, meu amigo, no imprede E aí, é um braço Olha só desse mal, mal para a vida do seu Cão de tudo, vale se tiver poder de copiar É, exagre Olha, exagre Coivir do meu pé de tono Camarote, vai Coivir do meu pé de tono Coivir do meu pé de tono Coivir do meu pé de tono Com cuidado Música